Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Eu aqui eu faço o meu jus Já chegou este Diogo Aqui a Santiago da Cruz Vão ser cantigas para Jesus Vão ser cantigas para Jesus E a bênção que Deus atraga Boa tarde Minha gente Eu não vos vou lugar a praga Vim trazer belas cantigas Desde a cidade de Braga Boa tarde Boa tarde Eu venho de Guimarães Eu venho de Guimarães A terra de Portugal Que é o universo da nação Para não ficares mal Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Eu estou atento Que eu é tudo Eu estou atento São um rapaz bem verdadeiro Na hora de começar Perante o povo inteiro Permite-me a ocasião Como é que estás Ao meu parceiro No momento de radeiro No momento de radeiro Sou cidadão português Que a cantar com este parceiro Hoje é a primeira vez Foi a conta que Deus fez Foi a conta que Deus fez Negra da cantorinha O São Pedro foi amigo E abençoou este dia O cantador Eu estou bem O cantador Eu estou bem Tenho-me em boa saúde Tenho-me em boa saúde E pro povo do terreiro Dar valor à juventude Quem é a nova geração E do cantar Olha a desgarrada Quando os bolhotes se forem Nós acertamos a passada Por falar em passada Diz-me o que queres tu de mim Puxa-me um fundamento Que as coisas são mesmo assim Do princípio até ao fim Do princípio até ao fim Eu vim cantar porque eu quis Eu sei que tu não perguntaste E olha que foi por um tris Mas também te digo Oh meu parceiro Eu estou bem e estou feliz Estão feliz Certa quadra assim eu fiz Certa quadra assim eu fiz De uma forma natural Vamos lá e a cantoria De uma forma fenomenal Mas eu já me vou por atento Que eu vejo que tens que a medalha Eu não te deixo ficar mal 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 Canto desde pequeninho Eu canto desde pequenininho Já cantava para a escola E quando ia pelo caminho Olha que eu sonhei muitas vezes Estar aqui hoje a pisar Um palco deste tamanho E estar feliz por cantar Eu vou então continuar Eu vou então continuar Sou senhor da minha virtude Eu vejo que és do mesmo jeito Eu estou aqui cheio de saúde Diz-me se é do teu agrado Olha falar da juventude Porque eu vim cantar porque pude Eu vim cantar porque pude Isto é verdade sim senhor Que está aí à vista de toda a gente Que eu não me vou armar a este por Que a juventude marca presença Marca lugar e tem valor Já vi que és bom cantador Já vi que és bom cantador E eu falo da terceira idade E eu falo da terceira idade E até te vou dizer outra Eu falo dos velhos e dos novos E tenho que dar-lhe para muito mais Para onde vais? 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 Que este Diogo hoje veio cá Para defender a juventude Eu digo bom júri ou sabá E para mostrar a tua da gente Somos o futuro da manhã Que é assim que tem de ser Que é assim que tem de ser Minha ideia aqui se aprova Tudo depende da terceira idade Eu sou da geração mais nova Olha que esses estão condenados Viradinhos com os pés para a cova Vou-te fazer uma manobra Vou-te fazer uma manobra Porque eu a tudo estou atento Que eu a tudo estou atento Olha que ecos mais velhos Que ganhamos para o sustento Porque os novos nunca trabalharem E para nada mais tem tempo Eu criei a minha casa E tive um longo caminho Aprendi muito, Diogo O meu pai já é velhinho E até te vou dizer outra Que hoje à tarde estou sem medo Tu defendes os mais novos E eu com os velhos não tenho medo Cantigas não são segredo E cantigas não são segredo Nem arte de improvisar Os novos não querem fazer nada És capaz tu de te enganar Os velhos trabalham até tarde Os velhos trabalham até tarde E aos novos tiram-me o lugar Mas eu vou ter que explicar Mas eu vou ter que explicar E tirar minhas ilações O valor da saqueino tem E sem andar aos trambolhões E eu também afirmo aqui Dos mais velhos tiro as lições Diz que andam aos trambolhões Ele diz que andam aos trambolhões E eu vou ter que levantar E eu vou ter que te levantar E eu vou ter que te levantar E não sei aprende Vem com os novos Os velhos é que sabe trabalhar E olhar que até os velhinhos Ainda no sino a cantar Olha, tem calma com a passada Olha, tem calma com a passada Pois aqui não se faz trus-trus Mas olha para o terreiro E vê os velhinhos da cruz Que estão tão contentes com nós Que até nos vão fazer junto Porque Cristo morreu na cruz Porque Cristo morreu na cruz Vou-te dizer, oh companheiro Vou-te dizer, oh companheiro E os novos a trabalhar E durante o dia inteiro Para os mais velhos gozar a vida E olha, gastar bom dinheiro Eu vou só fazer uma parte Eu vou só fazer uma parte Vou-te dizer, oh meu amigo Que é cantiga e mesmo assim Certo caminho, assim eu sigo É duas quadras para cada uma Para não isto perder o sentido Tu não te sintas emprego Tu não te sintas emprego Temos tempo para falar Temos tempo para falar Se é para cantar só duas Eu a ti Eu a ti vou respeitar Mas no que diz respeito aos novos Vou-te eu explicar Tem pouco amante para o trabalho E só sabe dinheiro gastar Agora razão eu vou-te dar Agora razão eu vou-te dar E vou-te dar os meus louvoares Que eu não me insiro na juventude Vou-vos dizer, oh meus senhores É que agora tudo o que sai da escola Querem ser médicos e doutores Estamos perdidos no caminho Estamos perdidos num caminho Que isto está escrito na folha Pelo caminho que nós vamos Daqui a uns anos numa outra olha Na caneca tiro a rolha Na caneca tiro a rolha E bebo bom e espanal São garotos como tu Que vão arrebentar Portugal Agora já olhaste as males Olha que agora já estás male E até me crias a relias Olha que isso não é verdade Nem me vais causar alegrias Olha que eu trabalho duro E ponho-me a pé-se de todos os dias Eu vou-te dizer o porquê Eu vou-te dizer o porquê Cantigas com peso e medida Porque eu sou homem honrado Trago ideias por medida Que tenho de trabalhar bastante Para sustentar a minha vida Dão entrada e dou saída Dão entrada e dou saída E trabalho ao retalho E trabalho ao retalho Olha que eu trabalho pouco Para não acabar com o trabalho E até te vou dizer mais Que eu aqui hoje não estou adentro Muitos que trabalham como tu Trabalho tanto e não ganho para o sustento És um bocado desatento És um bocado desatento Cantigas vim fazer aqui Olha que eu ganho para mim Ainda sobra um pouco para ti Porque eu sou mesmo assim Para cantar eu vim aqui Vou andando nos meus abrigos E tenho sempre dinheiro de parte Para poder ajudar os amigos Isso é música para os meus ouvidos É música para os meus ouvidos Vou te fazer um empréstimo Vou te fazer um empréstimo Vale a mais e eu trabalho E na fé de luz do Odésse E até te vou dizer outra Que eu jamais já fui patrão Se tivesse empregado como tu Tinha que ser de ocasião E é verdade pois então E é verdade pois então Que eu vou terrar os meus sustentos Ao parceiro pé da vontade O peláfão me são quinhentos Mas vai ter certos fundamentos Mas vai ter certos fundamentos Meus ideais são seguros Mas olha quando me devolveres Vais ter que os pagar com juros No terreiro não há muros No terreiro não há muros E eu estou-te a escutar E olha para ti Diogo E eu estou-te a escutar Em Santiago da Cruz Foi um prazer estar a cantar Vou-me embora meus amigos Doído ao trabalho que eu faço Para as meninas um beijinho Para os meus amigos um abraço Da mesma forma eu faço Porque eu sou teu amigo Eu vi fazer belas cantigas O palco hoje tem abrigo E o prazer foi todo meu Parceiro de cantar contigo Tuve soa na minha mão Isto são cantigas de rua Um obrigado minha gente Mas a canta ainda continua Um abraço a toda a gente Parceiro acaba na tua Olha o povo está na rua Olha o povo está na rua E até te vou dizer mais Palmas para os das concertinas E palmas para nós também Obrigado organização Por nos poder combinar E para o rancho daqui da Cruz Um abraço vou mandar E vou ter que terminar Não me deu ou embaraço Se gostasteis das cantigas Batei palmas a compasso O chico-se O chico-se O chico-se O chico-se Obrigado.